Leitoras e leitores, navegantes em geral, aqui está a próxima capa. A próxima capa é um bom retrato do momento que estamos vivendo. A Inquisição acaba de criar um mártir. Lula será o nosso Mandela, ou o nosso Mujica. Algo me pergunto, nesta situação toda, quem é o carcereiro de Lula? Eu, tendo a achar que o próprio Inquisidor Moro, que criou o mártir, foi pelo menos aquele que deu o primeiro passo decisivo para criar o mártir, o Inquisidor Moro tornou-se também o carcereiro. A ponto de vetar a visita ao líder preso e governadores, senadores, pessoas importantes, ele nega. Dia 6 de abril, sexta-feira da semana passada, estive no sindicato e com o Lula, em mais de uma ocasião, para rememorar com ele o dia 19 de abril de 1980, quando com ele estive, no momento em que ele foi preso pela Polícia Federal, no próprio sindicato. E lembramos, naquele momento, ele acabou no DOPS, em São Paulo, preso, naturalmente, e o carcereiro chamava-se Romeu Tuma, diretor da Polícia Federal. muito diferente do Inquisidor Moro, muito, muito diferente. Vocês não imaginam quanto. Para o meu Tuma, cuidava de chamar todo dia ao DOPS, com um veículo da própria polícia, Marisa e os filhos do preso, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Às vezes, servia o Lula, assim, sem nenhum, sem nenhum sarcasmo, muito pelo contrário. Lula, adorei. E, também, quando morreu a mãe de Lula, durante a prisão, ele mandou despir dois, da farda, dois policiais, e, para que vestissem, roupa de civil, a paisana, e, para que acompanhassem Lula ao velório e ao funeral. Esses são fatos. Incrível. Tempos de ditadura. E, no entanto, Lula foi processado, enquadrado na chamada Lei de Segurança Nacional e processado em liberdade. E, em liberdade, permaneceu. O tempora, o mores. Agora, pequeno detalhe, nessa, nessa capa, falamos, também, de Carmen Lúcia. a patética presidente do Supremo Tribunal. E, também, o Supremo Algoz, de Lula. Dona Carmen Lúcia, fez o possível para que Lula permanecesse preso, negou-lhe, é, realmente, a grande artífice da negação do habeas corpus. E, também, da tentativa de alguns ministros de voltar ao assunto propedeados pela pela nossa presidente chicaneira. A qual, aliás, não sei se vocês já sabem, vai se tornar presidente do Brasil, em substituição do amigo presidente ilegítimo, o qual, pasmem, vai, agora, ao PIU, participar de uma conferência sobre corrupção. Eu disse sobre corrupção. O pluricorrupto Temer vai representar o Brasil nesta conferência sobre corrupção. espantoso? Eu acho que não. Ele vai e volta, são só dois dias em que o Brasil padecerá a presidência de Dona Carme Lúcia, mas não é que a presidência de Chef Temer seja melhor e menos lamentável. O que me espanta é que eles não estão percebendo o que de fato acontece nesse país. Não estão percebendo. E eu lhes digo em ótima fé e com muito pesar que dias piores virão. E muito piores. Infinitamente piores. A gente nem imagina o que pode se dar. Não esqueçam as declarações do general Vilas Boas. Pais assim.